Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 11 de fevereiro de 2021, até aqui, nos ajudou o Senhor. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar cinco sonhos, são cinco sonhos curtinhos, mas muito, muito importantes, vão gerar alegria no seu coração, geraram no meu. Antes eu peço o like missionário, aproveite esse momento para dar o seu like, ok? Então vamos ao primeiro. Esse aqui é um comentário deixado por um irmão chamado James Hansen Flugg, que fala assim, Jesus me disse que a angústia de Jacó começará em março. Vou repetir, irmãos. Jesus me disse que os problemas, na tradução para a nossa língua, é a angústia de Jacó, começará em março. E a angústia de Jacó tem a ver com a grande tribulação, com todo um momento em que Jael vai ser afligido. Não sei o que isso vai trazer, mas Jacó será salvo dela. Acho que os 144 mil são projetos de Jacó escolhidos para os últimos dias. Existem divergências, irmãos. Existem pessoas que acreditam que os 144 mil são judeus que vão pregar na grande tribulação, outros acreditam que são aqueles que vão ser arrebatados, então existe divergência com relação a isso. Mas o que é importante aqui é essa primeira frase. Jesus me disse que a angústia de Jacó começará em março. Irmãos, se isso aqui vier de papai mesmo... Ai, 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 ai. Que alegria, hein? Nós estamos querendo que isso aconteça o mais rápido possível. Vem, rei dos reis. Ok, amados, esse aqui é um outro irmão ou irmã, Agnes Randolph. E o que a pessoa deixou foi o seguinte. Há três dias eu ouvi o Espírito Santo dizer, notícias de última hora, notícias de última hora, Jesus está nas nuvens. É interessante que isso aqui me lembrou aqueles jornais, né? Que quando está para acontecer uma catástrofe ou está acontecendo alguma coisa, eles param tudo para dar notícia de última hora, notícia urgente. Me lembrou isso. E com relação à catástrofe, olha só o que quase aconteceu ontem aí, né, queridos? Então, aqui fala, notícia de última hora, notícia de última hora, Jesus está nas nuvens. Vem mesmo, rei dos reis, a tua noiva te espera para ontem. Esse aqui é um relato da irmã Manu Vale. Muito obrigada, irmã, por ter deixado. E ela diz assim, Shalom, irmã, sonhei essa noite passada que olhava para o céu e vi um dragão e um cavalo branco nas nuvens. Era grande, muito grande, e acredito que já é o início da grande tribulação e a chegada do anti-messias. E isso mostra que vem o cordeiro, o maranata, vem, o arrebatamento está muito perto, o maranata. É isso aí, queridos. Dentro dos estudos, né, que eu entendo, que eu compreendo, muitos entendem o cavalo branco como o anticristo, outros entendem como outras coisas, não vou entrar em detalhes aqui. E o dragão como sendo o próprio satanás dentro de um ponto de vista espiritual e também aqui dentro de um ponto de vista físico, o país lá do Oriente, né? Ok. Esse aqui é um outro sonho da irmã Tatiana Castro. Obrigada, irmã, por ter deixado. Essa semana estou tendo vários sonhos com viagens segunda, terça, hoje. Ou seja, se ela está comentando segunda, terça e hoje, é porque já foram três dias, né? Sonhei com chuveiro, viagens e fazendo compras para viagem. No sonho tinha duas meninas de uns sete e oito anos. Eram minhas filhas, mas só tem uma filha adulta, de fato. E no sonho eu tinha um carro, sendo que eu nem dirijo. Nós estávamos no mercado prontas para viajar. Então, queridos, eu também estou pronta. Minhas malas aqui estão mais do que organizadas. E as suas também estão. Maranata, vem mesmo o rei dos reis. Aqui, olha, é o irmão Paulo Roberto Silva. Ele teve dois sonhos. Um, eu estava me despedindo. Amém, amado. Eu também, outro dia, irmãos, eu estava me despedindo do meu pé de amora. Olha, eu tenho um pé de amora que eu plantei pequenininho. Plantei não, pedi alguém que plantasse. E fui acompanhando, né? O crescimento hoje já é uma árvore. E eu estava me despedindo do meu pé de amora. E é isso aí, vamos nos despedindo enquanto ainda estamos por aqui. Porque, pelo jeito, temos pouco tempo. Outro, um vizinho me dizia que a melhor receita para a pele, ficar bem jovem, como nunca, é passar azeite. E a mensagem é isso aqui, queridos. Azeite. É hora de comprar o azeite. E o azeite tem a ver com o nosso tempo de envolvimento com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nosso momento de oração, de entrega, de dedicação a Ele. Mais do que nunca, isso é importante. É hora de comprar o azeite. Maranata. O Espírito e a noiva dizem, vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.